A conscientização e as formas de identificação de crianças superdotadas foi o principal tema da Conferência Estadual de Altas Habilidades e Superdotação, realizada nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, no plenário da Assembleia Legislativa. O objetivo foi capacitar e sensibilizar educadores e gestores públicos sobre a importância de um ambiente educacional adequado para que esses estudantes desenvolvam suas potencialidades. Existem muitos mitos a respeito das altas habilidades e nem sempre as pessoas conseguem entender e identificar essas crianças, esses jovens devido a esses mitos. Então a nossa tarefa é muito de trazer esse conhecimento para a comunidade. Existe um mito de que as crianças não precisam de um currículo diferenciado, elas precisam que dentro da escola as suas necessidades sejam observadas também. Existe um mito de que a criança não precisa de mais nada, ela já vem pronta. A gente vê que a parte genética é importante, mas também a parte ambiental. Então se a gente não cuidar de todos esses mitos, a gente vai ter mais dificuldades no atendimento dessas pessoas. O evento foi realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio da Escola do Legislativo e do Projeto Gifted. Este projeto faz parte da Associação Happy Face, de Criciúma, e trabalha para desenvolver as habilidades de estudantes com alto rendimento intelectual através de atividades laboratoriais. Além disso, conta com o apoio de instituições de ensino e das famílias dos estudantes para potencializar os resultados da aprendizagem. Nós queremos que essa conferência realmente venha trazer um alerta, venha trazer uma visibilidade para essa condição, para que outros municípios, como nós em Criciúma estamos trabalhando nisso, nós queremos que outros municípios podem se mobilizar e fazer alguma coisa.